4 bandidos de Petrolina assaltaram um galpão no posto Agamenon aqui em Caruaru. Polícia Militar tomou conhecimento e aí houve acompanhamento tático. Já em Bezerros, os indivíduos foram alcançados, houve troca de tiros e um deles acabou sendo baleado. Ele tem 15 anos de idade e foi levado para o Hospital da Restauração, no Recife, onde está sendo custodiado pela Polícia Militar. Um conseguiu se evadir, os outros que foram presos no local são Otton Luiz de Souza Soares, de 29 anos de idade, o Jackson de Souza Nunes, de 26 e também a polícia localizou com eles. Três revólveres calibre .38, sendo que localizaram 18 munições, cinco delas deflagradas, ou seja, que atiraram cinco vezes contra o policiamento. Também foram recuperados dois carros roubados, um Onix Prata Rete e um Onix Sedan Azul. Também foram localizadas duas caixas de mercadorias que foram subtraídas deste galpão, além de um colete balístico. E todo o material foi apresentado aqui na Delegacia de Plantão de Caruaru. O Tenente Calazans é o oficial de operações do dia, aqui do quarto BPM, ação exitosa. Graças a Deus, nenhum policial baleado, mas é o risco iminente, né, de vocês policiais militares, quando saem de casa, Tenente, infelizmente, né, pegam bandidos destemidos, como pegaram esses aí, que não pensaram duas vezes, receberam o policiamento. Abala, Tenente. Com certeza, né, mas graças a Deus foi uma ação bastante exitosa da Polícia Militar. Primeiramente, gostaria de parabenizar todo o efetivo envolvido, o efetivo aguerrido, proativo, que, como você falou, sai de casa todos os dias para proteger a sociedade, mesmo com o risco da própria vida. Então, o efetivo foi acionado, primeiramente, pela central do quarto batalhão, para verificar um assalto com reféns no balcão, no bairro do posto, H-Menon. Chegando lá, os indivíduos já haviam se evadido do local, e, então, com as características do veículo, começou a busca para localizar esses indivíduos. Foram alcançados em bezerros e quatro indivíduos armados, que já haviam praticado aí, segundo informações, de diversos crimes em Caruaru, em região. Quando foi dado a ordem de parada, não obedeceram, tentaram se evadir, e um deles até atentou contra a vida do efetivo. Foi repelida aí a injusta agressão, ele foi baleado e socorrido até o Hospital da Restauração, no Recife. Dois foram presos e um se evadiu. Com eles também foram encontrados, como você falou, armas de fogo, três armas de fogo, materiais que foram roubados, uns produtos, capa de colete e carros que seriam roubados. Dois veículos foram encontrados com eles também. Então, é um grupo criminoso que vem especializado nesse crime de roubos aqui na cidade. É que, pelo que eu entendi aí, Tenente, a especialidade dessa quadrilha é justamente assaltar galpões aqui. E vieram, acredito que era dessa forma que eles agiam lá na região de Petrolina, vieram aqui para a região de Caruaru, justamente para botar o terror nesse modo, os operandes. Com certeza. As investigações vão ficar a cargo da Polícia Civil, né, sobre os diversos crimes desse bando. Porém, existem informações que eles assaltaram já postos de gasolina na região e outros galpões. É uma quadrilha realmente especializada nesse tipo de crime. Tenente, dois maginais presos, um baleado, um conseguiu escapar. Vocês conseguiram a qualificação desse quarto, justamente o que conseguiu se evadir? Bom, vai ficar a cargo da Polícia Civil, através das investigações, né, de conseguir a qualificação desse quarto indivíduo. Porém, houve um cerco para tentar localizar, porém, até agora não houve êxito. Porém, existem equipes na localidade ainda atentas para localizar esse indivíduo. E fica o recado para a bandidagem. Caruaru, não é boa ideia vir botar a parada aqui não, né? Vocês estão prontos, estão preparados para combater a marginalidade a todo custo. Com certeza, o nosso efetivo aqui do quarto batalhão e demais unidades de Caruaru é um efetivo aguerrido, né, que tem um sentimento do cumprimento da missão, então a bandidagem aqui não vai se criar. Se vier topar com esse efetivo dentro da lei, vamos tomar as medidas cabíveis para tirar a circulação, toda a marginalidade que vem tanto atormentando aqui a sociedade de Caruaru e região. Ok, obrigado, Tenente Calazans, oficial de operações do dia, né, aqui do quarto BPM, conseguindo aí, portanto, policiamento que conseguiu prender essas almas cebosas. Otton Luiz de Souza Soares, de 29 anos de idade. O Jackson de Souza Nunes, de 26 anos, menor de apenas 15 anos de idade. Nem nasceu bigode ainda, mas já botando parada, já botando terror. E está lá no hospital da restauração, que a gente sabe que vai escapar, né? Satanás protege os dele. As imagens são de Luiz Henrique, repórter Adielson Galvão.